Oxa... 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 Mas quem vem do amor a luz Não entende que o mundo é feito Por fracos e feiticeiros A resposta para um problema infeliz Cortar o mal pela raiz Espiral, espiral Esse mal, esse mal Me for nesse poder então eu simplesmente Mato os incompetentes E quem sempre quis ajudar notou Que o mundo é feito por falsos valores Se ela não tinha escolha por que deveria salvar Esses são todos como ela Então por que os ajudam E por que plantam As sementes dos problemas com que querem acabar Me espantam Com tamanha burrice será que não podem notar Que sem primatas Não existe maldição Por toda essa gente fraca Que tu terá que sujar sua própria mão Espiral, espiral Esse mal, esse mal Me for nesse poder então Eu simplesmente Mato os incompetentes O primatas Uma maldição é o que resta para mim Fazer com que o mundo dos primatas Fazer com que o mundo dos primatas tenha o fim Verão do que a maldade Que criarão é capaz Já não me parece Se tão amargo o gosto do mal E outra parte irá Apenas como um colateral Eu morrerei como um vilão Apenas por querer acabar com a raiz de toda maldição Mas é de um jeito suadeiro Que o equilíbrio se destaca Pois feiticeiro é feiticeiro Sempre mata morrer a primata Espiral 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 Esse mal Esse mal Me for nesse poder então Eu simplesmente E mato os incompetentes Espiral Espiral Esse mal Esse mal Me for nesse poder então Eu simplesmente E mato os incompetentes E primatas